E aí Beleza galera, eu estou trazendo pra vocês hoje Mais um Addams aqui no canal Esse Addams aqui é do Pikachu Do Pokémon, muito da hora E bem simples de instalar Vocês não estão precisando do aplicativo Axios File Explorer Que vai estar na descrição pra vocês estarem clicando no link E tá indo lá baixar se vocês não tem ainda Beleza? Então é bem simples Eu já baixei aqui o Addams Também vou estar deixando na descrição pra vocês estarem baixando E caso vocês não saibam Como que baixa pelo link da descrição No final do vídeo eu vou deixar um tutorial rápido Ensinando como que faz pra baixar pro meu link Beleza? Então já deixa aquele like pra fortalecer o canal Então vamos começar aqui Pra instalar é muito simples Vamos estar entrando aqui no Axios File Eu já baixei então O Addams vai estar aqui em Downloads Tá clicando aqui Tá aqui em Downloads E ele vai vir em formato zip Então quando vem em formato zip O que a gente tem que fazer? Tem que extrair ele Então vamos extrair aqui Você vai estar segurando em cima do arquivo Segurou Vai estar aparecendo aqui ó Esses três pontinhos aqui ó Mais Então vamos estar clicando nele E vamos estar clicando em Extrair Para E vamos estar escolhendo o endereço atual Pronto E vamos estar clicando aqui em OK Agora é só esperar aqui terminar Terminou aqui galera Depois que termina Vai criar uma pastinha aqui ó Pikachu Addams Essa pastinha aqui O que a gente vai fazer? Vamos segurar nela Vamos clicar novamente nos três pontinhos Clicou Vai aparecer agora essa opção aqui ó Mover para Vamos estar clicando aqui Clicou Agora a gente vai estar Encontrando a pastinha Games Vamos estar descendo aqui para baixo Vamos descendo Aqui está a pastinha Games Vamos estar clicando nela Vamos clicar na Mojan Pronto E agora vamos estar clicando em Ressourcer Packs Vamos estar clicando aqui ó E vamos estar colando aqui dentro da pasta Ressourcer Packs Beleza? Vamos estar clicando aqui agora em OK Pronto Depois de ter feito isso Agora eu vou estar entrando lá no Minecraft Para mostrar para vocês Beleza? Entrei aqui no jogo galera Olha o que modifica aqui no jogo Vou estar entrando aqui para mostrar para vocês Ó Pokébola E também tem essa pedra aqui ó Do trovão né Que é para evoluir aí O Pikachu É muito da hora Só que ela está meio bugadinha ali ó Podem ver? Por isso que eu não coloquei ela aqui Na moldura Então a Pokébola é muito bonita Olha que legal Eu vou estar entrando aqui ó Aonde que vocês encontram isso? Está aqui ó Aqui no ovo No ovo do porco Eles colocaram a Pokébola Que ele é uma textura aí Em cima do porco Beleza? E também aqui ó A pedra do trovão É a cela Então quando a gente coloca a cela no porco Ele dá um efeito que o Pokémon evoluiu Isso é bem bacana Então eu vou estar colocando ele aqui ó Eu já peguei aqui ó Vamos pegar a Pokébola Vou estar colocando ele aqui ó Coloquei aqui ó Podem ver que ele tem até o barulho do porco Então é só a textura que vai em cima É bem da hora Vou estar colocando outro aqui ó Colocar aqui Pronto E ele faz o barulho do porco É bem engraçado É Vamos colocar agora aqui ó A cela em um deles Vou mostrar pra vocês Que ele vai evoluir E vai ficar com aquela cor laranja Bem bacana Vou estar colocando aqui então ó E aparece ali escrito ó Evoluir Então vou estar clicando ó Evoluiu ele Ele muda a cor Olha que bacana Isso que eu achei legal E dá pra gente estar montando em cima dele Dá pra andar Como fosse um porco mesmo Normal Só que ele daí Em vez de fazer aquele Aquele barulho de Pikachu Ele faz aquele barulho de porco Fica bem engraçado É Então é isso galera O vídeo de hoje Pra trazer esse avanço aí Do Pikachu pra vocês Então se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Compartilhar com seus amigos E se inscreverem no canal Beleza? Se vocês não forem inscritos ainda Beleza? Então vou ficando por aqui E falou galera Participem na nossa comunidade No Google+, E me sigam no Twitter E fui! Para baixar pro meu link É muito simples Vai na descrição do vídeo Vai na área Downloads Clique no link de download Uma vez Espere os 5 segundos Para poder fechar a propaganda Clique em fechar propaganda Nesse botão amarelo E vai mandar você Para o Mediafire Agora vai estar aparecendo Uma propaganda Maliciosa pra vocês Apareceu essa propaganda Vocês voltem A página do Mediafire Fechem essa página E agora é só vocês Clicarem aqui no download Beleza? E agora é só vocês E agora é só vocês